Não tem nada mais perfeito, na minha opinião, de que você olhar algo do cardápio e você não olhar preço, né? Sim. Porque eu era preocupado com isso aí. Tipo, queria comer uma parada aqui do cardápio aqui, e aí eu olhava e tinha que mudar, não comia o que eu queria. Eu acho que, porra, comer é muito louco, né? Sim. Tu olhar e falar, eu quero comer isso, não vou ligar pra preço. Tu levar quem você quiser. Sim. Sacou? Cara, você tocou num ponto que, eu vou até fazer uma confissão pra você aqui, é... Eu tive momentos cascudos também na minha vida, né? E dentre esses momentos, aconteceu... Nunca aconteceu de eu passar fome, eu seria muito covarde eu dizer isso, mas eu já passei vontade, tipo assim, cara, eu não posso comer isso agora, porque senão eu não consigo comer aquele outro depois. Então, essa é a história, de se olhar pro cardápio e fazer conta, né? Será que eu dou conta de comer isso hoje? Porque amanhã pode me faltar o básico, né? Então, chegou a acontecer isso comigo. E essa independência de chegar e falar assim, não, isso aqui, vem, come comigo, senta aqui na mesa, tal. Isso dá uma sensação muito legal, né? E te falar também, essa sensação é inacreditável, tipo, a gente poder ajudar as pessoas também. Sim. Porque às vezes você queima e não consegue. Existem inúmeras pessoas aí, centenas de pessoas que, porra, eu já ajudei, que já dei carros, já dei casa, já dei carro, já dei moto, já dei... Enfim, é... Vários bens materiais por gratidão, tá ligado? Ou então, por... Pô, não tem nada melhor que, tipo, abençoar alguém. Sim. Pra mim, isso é bíblico, né, velho? O sentimento de abençoar é melhor do que o de ser abençoado. Você promover, você ver aquele sorriso ali, pra mim, é algo surreal. Atualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual